Oi meus amores! Hoje vamos dar continuidade àquela série de maquiagens pra iniciantes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é dúvida de muita mulherada que são os pincéis. A gente vê aí uma infinidade de pincéis no mercado mas a gente precisa mesmo de tudo isso? Então no vídeo de hoje eu reuni as funções de cada pincel e o que de fato a gente precisa pra montar uma make legal ou não então vamos lá conferir as novidades Então vamos lá, pela ordem das coisas Por onde é que a gente começa a maquiagem? Isso a gente viu no outro vídeo, se você não assistiu eu vou deixar ele linkado aqui embaixo pra você saber todos os passos porque esses vídeos vão ser uma série então vão ser continuidades Então de repente se você não assistiu o vídeo anterior ou o próximo você pode ficar um pouco meio perdida Então no vídeo anterior eu falei que a gente começa a maquiagem pela base e pelo corretivo que na minha opinião são tipos de pincéis bem relevantes hoje eu uso alguns tipos de pincéis pra fazer a aplicação da base do corretivo mas logo quando eu comecei eu não usava o meu pincel era a mão Então pra preparação de pele um pincel muito bom é a mão você aplica a basezinha com a mão o corretivo também sempre dando batidinhas o próximo vídeo a gente vai botar a mão na massa e eu vou fazer a preparação com vocês mas hoje vai ser mais teórico também assim como o primeiro vídeo então a dica muito boa é aplicar tanto a base quanto o corretivo com as mãos mas caso você queira pincel vamos lá quais são os pincéis mais indicados a gente tem o primeiro que é o mais famoso e assim é o primeiro pincel de todo mundo que é o pincel esse daqui ó o língua de gato que ele é um pincel assim mais chatinho e ele funciona muito bem pra aplicação de base e de corretivo também eu uso o mesmo pincel sempre o pincel que eu aplico base é o mesmo que eu vou aplicar corretivo só que o que é que acontece o acabamento dele não é tão bom então o pó também é outro sempre que você compra eu acho que praticamente todos os pós que existem no mercado ele vem com a esponjinha assim né tem umas esponjinhas que são melhores pra aplicação de pó outras nem tanto a gente pode usar essa esponjinha e assim eu usei essa esponjinha durante anos e anos e anos isso também é muito de gosto como eu acabei de falar as esponjinhas no geral elas depositam mais produto então se você quer dar cobertura a mais com pó porque o pó serve tanto pra matificar quanto pra cobrir eu tenho um pó que dá uma cobertura maravilhosa que eu gosto então você aplicando com a esponjinha o pó vai ficar muito na sua pele vai cobrir a sua pele e você vindo com um pincel que o pincel próprio pra pó é um pincel assim bem gordão que aplique bem o produto no seu rosto é ideal pra quem também quer uma cobertura mais leve porque aí o pó só vai matificar aquilo que a gente passou a base e o corretivo então fica a dica da esponjinha pra quem como eu gosta de uma cobertura maior e o pincel pra quem quer só matificar a pele de repente você já tem a pele muito seca você só quer matizar o que você fez antes então vem com um pozinho e aplica direitinho mas pra mim a esponjinha funciona muito bem você pode passar bem delicadinho que não vai acrescentar tanta coisa não mas o pincel ideal pro pó é um pincel assim gordão ele parece bem com um pincel de blush só que bem mais gordo porque aí ele pega bem produto e já espalha tudo de uma vez e aí a gente vai pra blush então blush é um pincel bem dispensável bem dispensável mesmo quando a gente compra quando a gente compra algum blush ele também vem com um pincelzinho mas aquele pincel que você pode jogar fora aquilo não presta de jeito nenhum não dá pra fazer nada com aqueles pincelzinhos que vem blush então a gente precisa ó, eu acho que base, corretinho a gente se vira com a mão o pó, a gente se vira com a esponjinha que vem no pó mas blush, a gente precisa ter esse pincel não dá pra inventar pra passar blush com mão, com contonete com esponjinha, não tem que se ter um pincel de blush e o mais indicado é esse daqui é um pincel básico ele parece bem com o de pó só que menorzinho e você aplica assim, ó nas maçãs do rosto como eu falei agora no começo eu não vou falar sobre contorno porque é maquiagem pra iniciantes e eu acho que iniciantes não fazem contorno mas existe esse pincel aqui, ó que ele é chanfradinho e ele é ideal pra contorno que você aplica aqui, ó na maçãzinha só que ele também funciona muito bem pra blush por exemplo, atualmente eu uso esse daqui tanto pra fazer contorno quanto pra blush eu passo contorno assim e depois eu venho com blushzinho e então assim, pincel de blush é uma coisa bem versátil aquele de pó você também pode usar pra aplicar blush desde que você aplique mais concentradinho aqui não pegue tanto o restante da bochecha só a maçãzinha então blush também é uma coisa versátil que você tem várias possibilidades de pincéis mas o ideal é você ter um próprio pra o blush que é esse daqui que é muito fácil de aplicar só ali aqui, ó e não tem segredo e gente, de pincel de preparação de pele é basicamente isso existem outros tipos de pincéis que vem pra acrescentar na vida da gente que pode facilitar muito por exemplo esse pincel aqui que eu uso ele pra aplicar corretivo ele é um pincel de precisão dá pra fazer contorno dá pra fazer corretivo então hoje no mercado a gente tem uma vasta opção de pincéis que vão facilitar a maquiagem mas que nem sempre é necessário por exemplo um pincel desse aqui é indiferente eu tenho porque enfim, eu gosto eu gosto mas você não precisa o que de fato vocês precisam são esses que eu falei agora também tem esse daqui, ó que é um pincel gordinho eu gosto muito de aplicar iluminador com ele ele faz a iluminação bem certinha dá pra fazer contorno então assim com o tempo a gente vai conhecendo os pincéis e vai ver o que fica melhor pra gente ou não eu também gosto muito de aplicar iluminador com língua de gato por exemplo que é um pincel próprio pra base então assim não tem muita regra você tem que ir testando e vendo o que você gosta mais e o que vai lhe servir melhor qual vai ter a função melhor pra você então agora vamos pra pincéis de olhos que tem alguns que eu acho bem fundamentais pra fazer aquela make sumada bem bonita então vamos lá então pra olhos tem três pincéis que eu acho que são fundamentais que todo mundo precisa ter que o primeiro é um de esfumar que esfumar é como se fosse um pincel de pó só que pra sombra então ele é um pincel assim, ó bem gordão que você usa aqui, ó pra espalhar aquela sombra o que é esfumar, gente, tanto fala é espalhar aquela sombra e não deixar ela marcada concentrada só na região é deixar ela bem esfumada não tem outra palavra pra esfumado então é fundamental é isso que dá a beleza da maquiagem o segredo de toda o segredo de toda maquiagem é esfumar tá feia a maquiagem esfuma, esfuma, esfuma que vai ficar bonito não tem segredo então esse pincel é fundamental outro pincel que eu também acho bem importante é o pincel de aplicação de sombra mas ele pode ser substituído por aquele pincelzinho que a gente, o que geralmente a gente compra na sombra e vem o pincelzinho pronto eu gosto de usar tanto esse pincel quanto aquele que vem na paletinha de maquiagem pra espalhar a sombra mas isso também pode ser substituído pelo dedo o importante mesmo é ter um pra esfumar e outro pra olhos é muito de acabamento a gente precisa de alguns pincéis pra fazer acabamentos que facilitam por exemplo eu gosto de um pincelzinho assim chanfrado pra de repente fazer um delineado pra fazer uma sombra traçada na linha dos cílios pra esfumar a sombra aqui embaixo que é uma coisa que eu acho extremamente importante o erro de muita mulher que ela faz a sombra em cima do olho e tá totalmente errado a sombra pode ser aplicada em cima e rente a linha dos cílios porque abre o olhar e deixa a maquiagem muito mais bonita então um pincelzinho assim de acabamento ajuda muito nessas horas também tem vários outros tem uma infinidade de pincéis que assim como os de pele a gente vai adaptando de acordo com a necessidade da gente ó, tem esse daqui por exemplo que ele é um chanfrado ele é perfeito pra esfumar aqui o cantinho de baixo ou fazer delineado mas eu gosto de aplicar a sobrancelha de corrigir a sobrancelha com ele ele tem bem precisão então faz exatamente o contorno da sobrancelha tem por exemplo esse daqui ó que ele é pra esfumar e ao mesmo tempo ele deposita então ele é bem versátil tem esse daqui que é mais de precisão que eu gosto de usar ele pra iluminar aqui os cantinhos mas também dá pra esfumar com ele porque ele é gordinho então assim, tem uma infinidade você comprando alguns pincéis a gente pode fazer muita coisa deu pra entender? você tendo uma quantidade pequena de pincéis você consegue fazer muita coisa com eles mas é claro que se você tiver a possibilidade de ter muitos pincéis você vai ter muito mais facilidade porque pincel é facilidade na vida mas não é necessidade dá pra se maquiar muito bem com poucos pincéis o que eu falei que são os básicos os primeiros de pele e esses três o de esfumar o de depositar e o chanfrado com esses seis pincéis você consegue fazer um make incrível 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 então o próximo vídeo dessa série de makes pra iniciantes a gente vai começar a colocar a mão na massa eu vou começar a fazer a preparação de pele pra vocês e no próximo a gente vai fazer uma sombra bem legal bem pra iniciantes bem basicona e depois a gente vai ver a necessidade de vocês o que é que vocês querem que eu traga mais pra cá tá certo? então é isso mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal pra receber todos os vídeos em primeira mão e me acompanhar em todas as redes sociais eu tô sempre postando coisa nova por lá e é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau